Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, quero convidá-lo a retornar à realidade, quero convidá-lo a observar a realidade do nosso país e a pronunciar-se sobre ela. E a realidade que eu lhe quero falar tem alguns números, números oficiais do seu Governo. Mais de 400 mil desempregados, ou melhor, 412 mil para ser precisa, sem qualquer tipo de apoio. Mais de 49 mil pessoas neste ano perderam o rendimento social de inserção. Mais de 38 mil idosos, só este ano, não os 50 mil desde que o Sr. está no Governo, perderam o complemento solidário para idosos. E, Sr. Primeiro-Ministro, antecipo-lhe já a sua resposta. Não fale em rigor. Os senhores alteraram as regras e, sendo assim, com a alteração das regras, prejudicaram milhares de pessoas. E veja bem o caso dos idosos. O valor de referência para ter acesso à prestação foi alterado. Aumentaram a idade para 66 anos em vez dos 65. E de uma forma praticamente administrativa, praticamente administrativa, empurraram milhares de idosos para uma situação de pobreza ainda maior do que aquela que eles vivem. Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, poderia dar uma resposta sobre este aspecto. Mas os números continuam. 181 mil reformas penhoradas. Mais de meio milhão de salários penhorados. 6.485 contas bancárias penhoradas por mês. Por mês. 150 mil famílias deixaram de conseguir pagar a casa no ano passado, segundo o Banco de Portugal. O Fisco penhora 189 casas por dia, dados da Autoridade Tributária. E se tudo isto não bastasse, Sr. Primeiro-Ministro, ainda temos os cortes no fornecimento de água e luz às famílias pobres. E aqui falamos de direitos humanos básicos. A EDP cortou a luz a 300 mil famílias. Só a EPAU cortou a água, a água, a 12 mil famílias. É este o Estado da Nação do que o Sr. Primeiro-Ministro falou? Este é o retrato do país do empobrecimento. É o resultado das suas políticas. Estes são milhares e milhares de cidadãos, a quais o seu Governo voltou as costas. Mas eu quero perguntar-lhe, e fica a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, que resposta dá a estes milhares de portugueses e portuguesas? Homens, mulheres, crianças, velhos. Tem resposta para eles ou simplesmente fecha a porta? Obrigado. Obrigado.